Sabia que tinha que apertar o botão Vai, Paulo É, faz a culpa, é engraçado Um, dois, três e já Já, já, já Canta do começo, gente, a música toda Até a lua Até a lua quer te conquistar Mas isso é o começo, Paulo E aos seus pés se jogarem Igual a mim Eles estão ali De abraçar Quando você me apareceu Os anjos se juntaram E do céu desceram pra admirar Seu sorriso alegre como o sol E o sol do céu Por onde andar Todos vão querer Te abraçar Pra valer Seu sorriso alegre como o sol do céu São assim De te abraçar De abraçar Do patati patatá Se você quer sorrir É com patati Se você quer cantar É com patatá Se você quer sorrir Se você quer sorrir Se você quer sorrir Se você quer sorrir É com patatá Se você quer sorrir Bom dia Bom dia O sol já despertou Bom dia Bom dia pra você Bom dia Maria Clara Como é você Se você quer sorrir É com patatá Se você quer sorrir É com patatá Um, dois, três, e já Te abraçar Are you Cá no Calma Eu vou Eu vou